Oi gente, é tudo bem com vocês? Eu sempre quase caio esse negócio aqui, esse banco Sabe que eu tô engordando? Minhas análises estão maiores Não, eu engordei, tipo, eu tô com 64 quilos, tipo É, pra quem tava com 58, gente, 64 já é um belo de um avanço, né? Já tô indo lá, né? Eu cheguei no máximo, 68 quilos Foi o meu peso máximo Pois bem, bem-vindos a mais um vídeo, gente Vocês falaram sobre a cabeça cortando, né? Minha cabeça corta muito, ó Peraí, deixa eu ver aqui Deixa eu ver, ó Gente, a câmera é tão pesada que eu boto pra trás, ó Ela não fica, ela vai pra frente Peraí, ó Não vai, ó, ela é muito pesada essa câmera Ó, agora tá melhor, né? Tá melhor agora? Agora tá melhor, hein? Peraí, ó Vou botar a câmera aqui, aqui É, tá muito pesada, deixa eu ver Ó, a luz também tá um pouco mais pra trás Foco E aí, gente, tudo bom? Olha só, nossa, eu já tinha de hoje um cuscuzinho Eu falei que não ia ter vídeo hoje, né? Porque hoje é sábado Mas, gente, eu tô em casa Um sábado Todo mundo no Rock in Rio saindo, se divertindo Tudo na balada Eu tô em casa, entende? Falei, ah, não, quero fazer algum vídeo, comer Falar, porque, né? Eu vou ficar sozinho, não Mas, gente, olha só Eu tenho aqui um cuscuz Eu fiz um ovo cremoso Eu vi na internet essa receita É um ovo com cebola, né? Normal E você coloca um monte de requeijão por cima Aí joga, mistura e fica assim Vou comer cuscuz com ovo É um clássico, né? E eu não sei Eu não sei se isso aqui é um clássico também É polêmico Feijão Feijão no cuscuz E aí, sim ou não? É polêmico porque, né? Tem gente que gosta, tem gente que não Tem gente que acha nada a ver Tem gente que não, é que nojo Mas, gente, eu gosto, sinceramente Aqui é um feijão, ó Com molho barbecue Que eu, né? Pra deixar mais polêmico ainda Molho barbecue no feijão É isso Bora perguntar Esse aqui é um cuscuz novo que eu comprei Né? Eu não sei se isso aqui é bom Tomara que seja Deixa eu provar, ó Amarelinho, bonitinho Hum 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 Não é bom, 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 bom Mas é bonzinho Hum Já peguei já um copo de água Porque eu vou me entalar com isso aqui Tenho certeza Hum 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 É seco esse cuscuz Cuscuz É Não, mas ele é gostoso Não, ele é gostoso Peraí, peraí, peraí Não Deixa eu comer de novo Porque, peraí Agora tá assistindo o sabor Hum 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 É um cuscuz gostoso Deixa eu botar aqui meu ovo com Ó Ele tá bem branquinho, ó Tá cheio de requeijão Gente, é um cuscuz bom É aquele que você come ali Normal, sabe? Sem nada Só com Só o cuscuz com manteiga Acabou Não, tem cuscuz que é gostoso Sem manteiga, sem nada Esse aí é bom Bora ver Hum Hum Muito bom Ovo Cremoso Hum 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 Delicioso Talvez, né Alguém famoso faria Fico pensando Será que a pessoa que é famosa Rica Ela faz ovo em casa Essas coisas assim Ou será que a pessoa que ela come, sabe Coisas tipo Não, acho que come Não Eu ouvi falar Que a Graciane Barbosa Ela come, tipo Milhares de ovos Não, não milhares, né Ela come muito ovo por mês, sabe Tipo, centenas de ovos por mês Por causa da ginástica Na academia Hum 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 Ela pode comer Ela que é rica Eu também posso Rica talvez, né Porque Ela foi Eu fiquei chocado Ela foi detida A A Graciane Porque ela está devendo Oito milhões Não sei lá o que Falei, gente Será que César Não, eu fiquei Olha só que luxo Você dever oito milhões Imagina você ter esse privilégio De dever oito milhões É porque você tem muito, né Eu estou devendo, sei lá, o que Oito mil Não, mentira Eu estou devendo, sei lá Vinte mil no SPC E eu, né Eu não consigo mais nada Não, né Não, né Não é que de menor, né Gente Eu não devo ser doido não Ah, feijão com cuscuz Bora ver Hum Hum Gente, maravilhoso Feijão é muito bom Com cuscuz Quem fala que é ruim Quem fala que é polêmico Hum Simplesmente incrível E sim, o barbecue Deixa o coxu O ovo Feijão gostoso Barbecue Bota barbecue Ou então ketchup No seu ovo No seu feijão Se você não fica Fica bom Hum 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 É delícia Mas Primeira Entalada da noite Ah Gente, já é sábado Sábado, né Estão tudo na balada Sei lá Eu fico imaginando Caramba Eu em dois mil e vinte Sábado A essa altura Não, cara Isso mesmo Em setembro Agosto Gente A essa altura Em dois mil e vinte Daram loucuras Na rua Augusta Eu tava lá Eu tava lá Essas horas, né Eu só não tô indo mais Porque Tô nessa coisa Sabe Tô Mudança Entende Fase de mudança Eu gastei o que eu tinha E o que não tinha Na mudança Gastei com, né Os negocinho Enfim, né E não sobrou dinheiro E também A questão que Nem Eu também não tenho outras fontes De renda, entende Minha renda, né É meu trabalho E eu não vou gastar com, né Balada Até porque assim Balada, gente Hoje em dia Bala, isso no geral Em dois mil e vinte e dois Tá muito mais caro Que dois mil e vinte Tipo Uma bebidinha, vai Você conseguir fazer Não bebida alcoólica Um guaranazinho Entende Negocinho bem Red Bull Energético Pra dar energia Gente, você conseguir fazer Vai, balança Isso aqui Com cinquenta reais Hoje agora Cinquenta reais É o que? Dois drinks Não Dá pra você aproveitar Com cinquenta Mas não como lá Antes dava bem mais E comida Esse é um negócio Que eu queria muito falar Eu quando saia Enfim Pros lugares Gente, eu não comia nada Eu não comia nada Ficava completamente seco Aliás Eu ficava assim Comer antes Tipo assim Eu ia sair no sábado Na quinta-feira Eu parava de comer Não, comia Mas eu comia bem pouquinho Bem pouquinho mesmo E só coisas Fibras Assim, sabe Coisas assim Isso mesmo Aí Chegava no sábado Ficava sem comer Comia só Barrinha de cereal Não, mas eu me divertia Me divertia não Me divertia não Me divertia né Que eu não tô morto não Nem virei outra pessoa Só tô com pouco dinheiro Quando tiver com dinheiro livre E aliás E tempo livre também né gente Porque assim Eu tô agora Investindo forte no canal Quem aí tá vendo Que eu tô postando todo dia Né Dois vídeos por dia Então assim O meu trabalho agora É O meu foco É o canal Até porque né Tudo que eu trabalhar agora Todo investimento Vai ser todo meu E agora eu sou outra pessoa Entendeu Outra pessoa assim Eu agora tenho a cabeça Mais adulta Mais madura Então assim Eu não vou cometer Os mesmos erros De dois mil E alguma coisa aí Agora eu vou fazer as coisas mais certinhas Né É Um pouco doidinho Ok Dara é um pouco doidinho Mas um pouco mais responsável também Vocês vão ver Gente Não é por nada não Mas Eu fiz três ovos E eram os últimos Que tinham Eu fiz E eu tô com menos três Ó Já tô quase Já tô quase no nível Graciano Né Porque Ela Gosta Ela come Três de uma vez só Vai Numa janta Não Acho no lanche Né No lanchinho dela Tipo é cinco ovos Não Uma vez eu vi Ela mostrando No meu Instagram Uns ovos Que ela comia Que era tipo Inconserva Não Era pocket Sei lá o que Que você leva na bolsa E come em qualquer lugar Gente Imagina você abrir a bolsa Que é cheio de ovo cozido Nos ambientes Ai não gente Não Pera aí não Acho que tudo tem limite Hum Hum É muito bom Quem nunca provou Faz aí me diz Ovo cremoso Gente é muito gostoso Não precisa Comer três Uma vez só Gente Segunda entalada Segunda entalada Mas essa ordem Desceu tudo Ó Vamos para vocês Eu Eu só vou fazer Não Eu vou fazer Uma jantinha né Que eu gosto E outras que eu não gosto Também que vocês vão indicando Mas Gente Eu vou repetir muito Cuscuz aqui Porque é muito bom Eu vou fazer várias variações Eu amo cuscuz Inclusive É uma comida que Quando eu tava doente Eu não fico doente né É uma das únicas Que eu consigo comer Quando eu tô doente Sabe Eu consigo comer Pá não sei o que E abre o apetite Inclusive Hoje eu ia fazer O bolo O bolo de rosquinha Que tá na moda A gente O gás Tá pra acabar O bolo Gente Você pega o gás Assim ó Com um dedinho Um medinho Você levanta o gás E ele não acabou Eu fiz salseja Hot dog Fiz cuscuz Fiz sei lá Um monte de coisa O negócio não acabou Gente o gás Mas você levanta ele Com um dedinho Assim ó Tu quer ver É eu botar o bolo Lá no negócio O gás vai acabar É sempre assim Não vou não Não vou não Né Porque Gente Esse fogão adora Me trolar Esse fogão ama E quando for fazer Um bolo O gás acaba Mas também A culpa é minha A gente sempre escolhe Fazer um bolo Quando o gás Tá acabando Parece que a gente gosta Não sei Mas eu gosto Gosto De uma adrenalina De uma loucorinha Assim O risco Bora correr o risco Bom gente Essa foi aqui Nossa jantinha Sim Esse copo aqui É copo de detergente Eu não sabia Que era detergente Né Mas enfim Eu usei pra beber água Tá tudo bom Hum Os pés estão agitados E aí Comeram cuscuz Já hoje Cuscuz com feijão Vai fazer o ovo cremoso Pode fazer Gente É delicioso Você faz o ovo E coloca a colher De queijão Depois Mas vai ter cebola Também Então assim Tá mais gostoso ainda E o cuscuz O feijão Não sei por que eu falo cuscuz Enfim E o feijão Gente Como ele vai ver aqui É uma delícia também Vocês vão lá Provem Provem Fica uma palestra Com chili mexicano Falta só uma carne Uma pimentinha Milhões Mas é isso Um beijo E até mais tarde No próximo vídeo Tchau 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 Tchau